Ele ressuscitou Da sepultura saiu, dos mortos ressuscitou Cristo voltou perfeito, a morte não parou A cruz não foi o seu fim, marcas de cravos nas mãos É o sinal do triunfo, da grande salvação Naquele partido estava todo o meu ser Partido por mim e pelo meu viver No vinho, o amor, o sangue, o perdão Em seu bergolhar a minha salvação Naquele partido No trono de glória exaltado ele está Ele é o quarto homem que na fornalha andou O fogo sobre a faça que Moisés o contemplou Ele é o pão da vida, é a água a chorrar O último e primeiro é a pedra angular É ele quem caminha no meio dos castigos E clamava em agonia Elohim, flamaçava, pitane Mas sobre ele estavam os nossos pecados Por isto o pai não podia o contemplar Depois da cruz do Salvador Mudou a história de um pecador Que era eu longe de Deus Mas pela graça salvação concedeu Para o primeiro é que no meio dos castigos O que é isso?